Os maiores choques culturais que eu tive quando eu cheguei no Brasil. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Sou o Teacher Pong. Seja muito bem-vindo aqui no canal WANN Brasil. Sou das Filipinas e moro aqui no Brasil há 7 anos. Neste vídeo eu vou falar sobre as coisas que me assustaram e algumas coisinhas que foram chocantes para mim no começo. A maioria dessas são jeitinhos brasileiros que totalmente diferente do que a gente tem lá em nosso país. No meu caso, os costumes brasileiros que no início mesmo que eu tive um preconceito errado sobre esses costumes e agora faz sentido, né? E tudo é normal. Alguns deles já aprendi e já consegui pegar. Porém, tem hábitos brasileiros que até hoje nunca me acostumei. Até não entendo por que eles fazem isso. Imagine quando um estrangeiro chegou num país pela primeira vez. Provavelmente ele vai encontrar algo que ele pode achar como engraçado ou muito estranho. Bom, é super importante conhecer essas diferenças entre culturas brasileiras e estrangeiras. Enfim, devemos entender que o mais importante é respeitar essas diferenças entre as culturas. Mesmo que são extremamente diferentes. Combinado? Beleza? Bora lá! Número 1 A primeira coisa que me chocou foi a demonstrar publicamente o afeto. Ou seja, uma atividade bem-vinda, normal. Em inglês, a sigla é PDA, que significa Public Display of Affection. Aqui no Brasil é muito comum pra ver amantes afetuosos, namorados, casais, que estão se beijando, carinhosamente abraçando nos lugares públicos. Não aquele tipo de cumprimentar, tá bom? Tô falando sobre o modo romântico. Pode deixar na imaginação, né? Aqui é uma forma aceitável pra demonstrar afeto nos lugares públicos. Mas o mais chocante pra mim é o mais jovens, tipo crianças ou adolescentes, no ensino médio ou até no ensino básico. Não é algo que eu esperava encontrar por lá. Nos lugares públicos como na escola, durante a hora de recreio, ponto de ônibus, ou no parque, no restaurante, praticamente em qualquer lugar. Na rua, no shopping, nossa, vários lugares. Não acreditei no início, cara. É muito chocante pra mim. Número dois. A comida está pesada numa balança. Eu nunca tenho visto isso. Eu achava estranho que o prato deve pesar numa balança. E eu lembro, na primeira vez, que num restaurante em São Paulo, fiquei assustado quando eu vi os clientes na fila. Eles estavam colocando os pratos deles numa balança. Eu pensava, como que funciona? E essa forma de comprar comida não existe nas Filipinas. Mas depois o atendente explicou pra mim. E daí entendi que tem que pagar independentemente do tipo de comida. Tem que basear no peso, né? Paga por quilo. É, buffet por quilo. Pra mim é uma ideia muito peculiar. Número três. O Brasil é o mais caro do mundo pra comprar dispositivos eletrônicos. São muito caros pra caramba. Aqui no Brasil, os preços dos produtos na mercadoria são baratos, né? Porém, os aparelhos eletrônicos como iPhone, iPad, computadores, tais. Principalmente os mais populares e os mais recentes. Cara, tem que pagar dobro. Quase dobro do preço. Fui ao mercado pra acompanhar um amigo que precisava de comprar um aparelho, né? Um dispositivo, um celular. E quando soube o preço do celular, eu não acreditava, pois se ele pudesse comprar o mesmo item com a metade do preço, se for comprado em nosso país lá. Mas agora entendi. E eu descobri que a taxa dos produtos importados são muito altas. O Brasil está entre os países mais caros do mundo pra comprar produtos da Apple. Um iPhone, por exemplo, custa 74% mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Já no iPad, o consumidor brasileiro tem que pagar 140% a mais do que o valor no dólares. É muito caro mesmo. Os desafios pra o mercado externo no Brasil incluem altas taxas de importação, logísticos complicados e burocracia, tais, né? Por isso, aqui é muito caro pra comprar dispositivos eletrônicos. Número 4. Mais de 10% da população brasileira tem sobrenome Silva. Silva. Imagina, né? Você está andando na rua, em cada 10 pessoas que você encontra, um deles tem sobrenome Silva. Impressionante, né? Silva é o sobrenome mais comum no Brasil. É latim pra a palavra floresta. Então, foi dado pras pessoas que nasceram ou viviam na floresta ou próximas das florestas. História, né? Mas agora não é. Há muitas pessoas que têm nome, como Silva. Número 5. Esse pode causar choque, literalmente, né? Os chuveiros. Você vai pra banheiro e olha pra cima. Você vai observar que tem fiação. Eu achei muito estranho a instalação elétrica. Pra mim, é muito perigoso, né? Tem fiação exposta. Então, tem que cuidar. O chuveiro no banheiro não mexe nada por aí. Deve cuidar. Não pode mexer os equipamentos elétricos com as mãos molhadas. Ou seja, o chão onde você tá pesando, se tiver úmido, né? Não devem mexer nessas instalações por conta própria, porque tem riscos de levar um choque. São muito altos. É muito estranho. Vou continuar falando sobre o banheiro. Número 6. Tendo uma lixeira ao lado do vaso sanitário. Aqui no Brasil, o sistema de enquinamento e do esgoto não é preparado, não é desenhado pra receber papel. Por isso, não pode descartar no vaso sanitário papéis higiênicos usados. Tem que jogar na lixeira. Tendo uma lixeira nos banheiros ao lado do vaso sanitário, chocam muitos estrangeiros. Eles não são acostumados de fazer isso, né? Porque em outros países, como Estados Unidos, ou até em nosso país, pode descartar o papel higiênico usado. Então, aqui vai entupir, vai quebrar. Beleza? Agora sabe, né? Bom, número 7. Os costumes na praia. Os brasileiros usam sunga pra homens e biquíni pra mulheres. Não importa sejam idoso, criança, adolescente, gay, lésbica, magrinho, gorginha. Não importa. Ou qualquer cor, qualquer idade, né? Na praia, tem que vestir uma roupa de praia. Que é biquíni e sunga. Beleza? Mas preciso de falar. Os biquínis das brasileiras são muito pequenos, né? Como tipo fio dental. Mas aqui no Brasil, na praia, é aceitável, né? Que deve vestir e até é esperado que você vai cobrir menos. Que cubra um mínimo de corpo. Isso aplica quanto homens, como mulheres. Daí já sabe que há uma mulher brasileira ou estrangeira. Pode adivinhar na praia quem são os estrangeiros e quem são os brasileiros. E também pode saber que é brasileiro se ele usa um tipo de canga, né? Eles usam cangas, que é uma ideia super legal. Pra mim é super legal. Eles não usam toalhas. Em vez de usar toalhas, vão usar cangas. É um tipo retângulo, tecido fino, que é fresquinho. Que pode amarrar no seu corpo de vários jeitos. Número 8, pichações. Ao caminhar pelas ruas e avenidas de São Paulo pela primeira vez, eu encontrei muitos pichações. Tipo grafite, né? Vandalismo. Então eu pensava, como é que eles conseguiram subir muito alto lá e fazer? Até pensei que não é proibido porque são muitos. É um ato de escrever ou rabiscar, né? Sobre os muros, das paredes, nas ruas, asfaltos de ruas e as fachadas de edificações, pontes, né? Muito! Vários lugares. É uma forma de comunicação visual urbana. Super comum aqui no Brasil. Número 9, números decimais e divisão de números. Não demorou muito para que me adaptasse à maneira de ler os números. Mas é muito diferente, né? Porque no sistema internacional, usamos vírgula para separar os números. Depende do valor posicional. Seja unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Mas aqui, em vez de colocar uma vírgula, eles usam um ponto. Vão usar vírgula para separar os números decimais. No início eu fiquei muito confundido. Pois os números decimais deles têm vírgula. Os números depois dessa vírgula são decimais. Mas ao contrário, no sistema internacional, é vice-versa, né? Vou te dar um exemplo. 2.587. Em nosso país, a gente vai escrever como 2,587.00. Não é? Mas aqui no Brasil é diferente. 2.587.00. Então, no começo, quando eu fiz uma compra num supermercado em São Paulo, me assustei porque eu pensava que o valor é muito caro. Eu pensava que é mil e tal. Mas, na verdade, é decimal. Agora entendi. Outra coisa, a maneira de fazer divisão dos números. Por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. 10 é dividendo, né? 2 divisor, 5 e consciente. Eles fazem assim, ó. Eles escrevem como assim. Eles fazem o seguinte, ó. Olha só. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Um jeito complicado pra mim, né? Até agora não uso esse jeito. Não, não uso. Porque pra mim vai dar muitas confusões. Até agora tô usando o jeito internacional. Número 10. Brasil é o país de futebol. O futebol no Brasil é mais do que um esporte. A paixão dos brasileiros pelo futebol me chocou no início. A cultura de futebol no Brasil é quase uma espécie de religião. Porque os brasileiros amam muito. Ao contrário do que é comum em outros países como as Filipinas, onde que vai encontrar quadra de basquete em todos os lugares. Em cada bairro, nas ruas, nos parques, nas escolas. Aqui no Brasil é diferente. Vai achar em todos os lugares um campo de futebol, uma baliza. Mas em nosso país é raramente que vai encontrar um campo de futebol mesmo, tá? Até hoje não sei. Não jogo. Não sei como jogar. Nem todas as universidades ou escolas ensinam isso, né? Na educação física. Então, não é muito famoso em nosso país. Há muitos brasileiros que sabem jogar. Eles jogam bem, né? Na verdade, a seleção brasileira conquistou mais cinco títulos de Copa do Mundo da FIFA. É mais do que qualquer outra nação do mundo. Então, os brasileiros jogam bem, muito bem. Até as crianças, não sei, desde meninice, né? Desde bebê, eles jogam futebol muito. Sabe que o Brasil é o único país com os mais gols marcados de todos os tempos? Falando sobre gol, mesmo quem não estava assistindo o jogo no estágio, né? Ou pela televisão, ou na internet. Mesmo assim, vai saber, vai perceber que a seleção brasileira fez um gol, ganhou um ponto. Vai saber porque tem barulho na rua. Tem comemoração do gol, vai fazer fogo de artifício. Então, é um sinal quando um Brasil fez um gol. É super legal, né? Até eu torço a seleção brasileira, mesmo que não sei como jogar futebol. Bom, isso são os direitos brasileiros que são extremamente diferentes e muito estranhos para os estrangeiros. Os costumes brasileiros aparentemente são inofensivos, mas mesmo assim podem causar choques culturais. Ou seja, um grande espanto em pessoas de outra nacionalidade. Então, o conhecimento dessas diferenças é muito importante, beleza? Agora, deixe os seus comentários e as suas opiniões sobre essa lista de coisas que causam choques culturais. Se gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe aos seus amigos. Se inscreva no canal, caso seja não inscrito ainda, tá? Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.